A internet não é tão rápida quanto está no contrato de pressão de serviços com os consumidores, porque de acordo com resoluções da Anatel, as operadorias não são obrigadas a entregar o tempo todo 100% da internet contratada. Então se você contrata 10 mega, até uns anos atrás você recebia 1 mega, e isso vai ser crescente até que nos próximos anos a expectativa é chegar a 60% da rede, ou seja, nesse caso a 6 mega. Agora a questão é que eles têm que manter isso em média durante o mês. Não vai adiantar muito se eles entregarem a internet em qualidade máxima ao longo da madrugada, e no horário comercial, por exemplo, que você precisa usar, a tua rede estiver deficiente ou caindo muito. Quando o Plano Nacional de Banda Larga foi concebido, foi proposta a velocidade de 512 kb por segundo para fazer parte daquelas iniciativas dos usuários que estariam sendo beneficiados pelo PNBL. Ocorre que em 2010 essa já era uma velocidade considerada baixa. Hoje, em 2015, é uma velocidade mais baixa ainda. Usuários de internet, eles consomem vídeos, eles consomem música via streaming, eles consomem uma série de aplicações que demandam muita banda da internet. Eu acredito que o momento agora é de exigir que o Plano Nacional de Banda Larga efetivamente exista, e que os cidadãos reclamem muito do que não está funcionando, e que a gente possa competir com projetos como o da Prefeitura de São Paulo, sinal aberto, gratuito, de qualidade. E você vê no Twitter muitas pessoas falando, pô, a banda larga wireless aqui nessa minha praça é melhor do que na minha casa. E isso é bom, porque obriga que quem vende banda larga tenha um serviço melhor do que a banda larga gratuita. Então, é muito importante ter projetos wireless, livre, praças digitais, sinais abertos e gratuitos, de qualidade. E não para inglês ver, de qualidade. Para que funcione e aí o mercado tenha que oferecer coisa que seja melhor.